Posso enlouquecer, posso enlouquecer Posso enlouquecer, posso enlouquecer Posso enlouquecer sem o seu amor Posso enlouquecer se esse amor tiver um fim Posso enlouquecer se não provar os beijos seus Posso enlouquecer se eu ficar sozinha aqui Posso enlouquecer Posso enlouquecer se eu ficar sozinha aqui És meu céu, és meu luar O nosso amor nunca vai acabar Você não vai enlouquecer Porque meu coração, baby, dei pra você Posso enlouquecer Posso enlouquecer Posso enlouquecer Posso enlouquecer Posso enlouquecer sem o seu amor Posso enlouquecer se esse amor tiver um fim Posso enlouquecer se não provar os beijos seus Posso enlouquecer se eu ficar sozinha aqui Posso enlouquecer se eu ficar sozinha aqui Posso enlouquecer Posso enlouquecer se esse amor tiver um fim Posso enlouquecer Posso enlouquecer Posso enlouquecer se eu ficar sozinha aqui Posso enlouquecer Posso enlouquecer Posso enlouquecer Posso enlouquecer Posso enlouquecer Posso enlouquecer Posso enlouquecer